Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal FJ Pé na Estrada e hoje estarei falando sobre este caser que eu uso na minha GoPro Hero 8 Música Esse caser é bem interessante porque ele possui aqui uma sapata para você acoplar o seu iluminador de LED ou seu microfone ele logo aqui na dianteira dele possui essa tampa que serve para você proteger a lente da sua GoPro aqui embaixo possui esse espaço que é para você colocar o adaptador de microfone da GoPro e ele tem uma saída aqui do outro lado que vem para esta tampa aqui que tem um espaço para você conectar na câmera aqui essa porta lateral serve para você proteger impedindo que a bateria caia se você vier a usar o adaptador de microfone sem uma case dessa a bateria fica exposta se você usar na moto ou mesmo até na bike o que pode acontecer? você passar por um buraco e a bateria venha a cair aqui na frente tem essa tampa aqui ó que serve justamente para prender a GoPro aqui dentro do case você tira ela aqui tem um jeito de colocar ela pronto empurrou aqui ó pronto deu certo já era aí eu vou estar colocando a GoPro aqui mostrando para vocês como é que funciona então galera eu estou aqui ó com a GoPro eu estou com o case eu estou aqui com o adaptador de microfone então eu vou colocar primeiro a GoPro na case eu já tirei aqui a porta lateral da GoPro eu venho aqui ó pego a case tiro esta tampa tiro a tampa de proteção da lente abro esta porta aqui porque se eu não abrir ela ó não tem como entrar vocês veem que vai acabar impedindo que a GoPro entre agora eu vou pegar a GoPro aqui muito cuidado quando estiver manuseando a GoPro para não colocar a mão na lente não precisa forçar vai entrar aqui naturalmente pronto como vocês podem ver aqui ó já encaixou aí você vem aqui ó através da porta é o outro lado encaixou vem aqui na porta lateral fechou agora eu vou colocar o adaptador de microfone você vem aqui ó empurra o adaptador de microfone puxa um pouco aqui só para poder passar pronto deu certo entrou o adaptador de microfone esse cabo do adaptador de microfone esse cabo do adaptador é flexível aí você vem você encaixou aqui pronto ó olha só como fica até mais robusta mais interessante aqui no adaptador de microfone tem duas entradas a entrada no microfone essa outra entrada para você colocar um carregador se você quiser você pode carregar a câmera sem ter a necessidade de tirar o adaptador dessa entrada porque essa entrada aqui também é uma entrada C3 então é isso eu recomendo espero que vocês tenham gostado do vídeo dê a sua curtida no vídeo deixe o seu comentário faça a sua inscrição ative as notificações que em breve teremos muito mais vídeos como este valeu tchau